É bom louvar ao Criador Seu grande amor Render-lhe santo culto Sincera adoração É bom perante Ele Andar em retidão Fieis adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Sinceramente exaltai O Santo Nome de Deus Cantai alegremente Ao Senhor que habita nos céus O coração e a mente Ao grande Deus elevai Ó Filhos do Eterno Ao Pai glorificai Fieis adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Com humildade Ó irmãos Apresentai-vos a Deus Andai na santidade Que convém a todos os seus Com toda a vossa vida Honrai a quem vos amou Aquele que no alto A salvação mandou Fieis adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Louvai ao Criador Legenda Adriana Zanotto